Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre o Uber que ganhou 300 mil reais, isso mesmo na última semana aí, saiu nos meios de comunicação, nas reportagens, nas redes sociais e eu fui ver o caso e fui analisar um pouquinho mais então, é um cara que ele é de São Paulo e ele falou que fez 300 mil reais no último ano trabalhando como motorista de aplicativo, trabalhando no Uber então, ele contou a estratégia dele e tudo mais contou a rotina dele do dia a dia eu vou passar aqui pra vocês e eu vou trazer minha reflexão e minha opinião no final, beleza? então é o seguinte esse cara pegou um carro que poderia fazer Uber Black também tem vários carros aí na caixa dos 80, 90 pau que dá pra fazer Uber Black então ele pegou um carro que poderia fazer Uber Black ele só aceitava corrida Black e pelo que eu entendi, corrida Black e Comfort ele não fazia Uber X ele tinha uma rotina nos aplicativos de mais ou menos 18 horas por dia ele dormia dentro do carro ele tomava banho na academia e ele ia uma vez por semana pra casa ele dormia no carro, ele comia na rua ele, esse ano ele não vai pagar a IPVA do carro dele ele vai pagar a IPTU então, é... basicamente isso mas tá certo, tá errado o cara fez 300 pau se você for fazer, converter isso em dólares vai dar uns 50 mil dólares hoje é... deixa eu fazer a conta 10 mil dólares dá 50 50... 50... é... é... basicamente isso mas o ponto é que tem muita gente indo pra outro país tá indo pros Estados Unidos, tá indo pra Europa tá fazendo qualquer coisa e vai ter uma rotina de trabalho dessa vai trabalhar 12, 18 horas vai dormir em lugar precário vai dividir um quarto com 10 pessoas vai comer comida ruim e vai ter essa vida do cão o cara conseguiu fazer isso morando em São Paulo sem sair no Brasil com um carro é... ah, eu não tenho carro cara, provavelmente ele também não tinha pro cara tomar uma atitude tão extrema dessa provavelmente ele financiou esse carro e ele deu a vida dele ali tá certo, tá errado cara, é... eu acho que você tirar um ano da sua vida pra ser o seu ano do cão pra ser o pior ano seu pra você trabalhar 12, 15, 18 horas por dia cara, ele fez um resultado de 300 pau é... 300 mil por... por ano ele vai tá tirando uma média aí de uns... ah, quanto que daí? uns 25 pau por mês 25, 27, 28 mil por mês ele tirou cara, ele tirou salário de médico de advogado, de engenheiro é... só não ganhou de... de deputado federal, né? porque esses aí ganham muito dinheiro mas o cara teve um salário excelente uma remuneração excelente fruto do trabalho dele e mostrando que é possível sim ganhar dinheiro no Brasil o problema não é o país o problema somos nós se você mudar seu foco se você mudar sua mentalidade e for atrás de ganhar dinheiro for atrás de fazer renda extra é... a gente que é pobre tem que ganhar dinheiro através do nosso esforço beleza? então, o Uber que ganhou 300 mil reais se esse vídeo chegar até você meus parabéns, meu querido você tá fazendo certo você tá mostrando que é possível e espero muita prosperidade pra sua vida valeu? de resto, espero também tudo de bom pra vocês pesada deixa o like e se inscreve aqui no canal valeu tchau, tchau